Oi amigos e amigas tudo bem pessoal olha eu aqui novamente Edinaldo então é pessoal vou ensinar vocês procurar notícias aqui pelo celular entendeu você também ganha por isso tá você vem aqui ó clica nesse grupo é vai abrir outra arma aí você vem aqui na folha vamos ver aqui vamos ver se vai abrir e vamos ver se eu acho a opção aqui é se você vai até aqui né e esses navegadores aqui pessoal é bom porque eles estão cheios de anúncios e esse é muito bom eu tô procurando aqui a opção é Instagram tá vendo aqui o Instagram você vai clicar aqui em cima você já tem que estar conectado no seu Instagram pelo seu celular e aqui está o meu perfil é posso clicar aqui ó no meu Instagram tô aqui no meu Instagram mas observe uma coisa eu vou minimizar para você perceber que eu estou navegando é dentro da plataforma web observe aqui ó tá vendo a web aqui ó tem que ser se não aparecer o logo do web então significa que você não está faturando aí você vem aqui eu vou procurar aqui um site para eu ver a ver a notícia né vou colocar aqui R7 então vou clicar aqui no R7 já sou já sou um seguidor do R7 e eu vou ler as principais notícias do dia aqui no R7 os principais post do dia aqui no R7 você também pode vir no seu perfil e é dar uma olhada né ou então no FED de notícia aqui ó e aí você vai estar faturando entendeu pessoal dentro da plataforma web você também pode acessar o Facebook dessa mesma forma é só procurar aí o Facebook é o Google outro site no YouTube que você também vai encontrar vou minimizar novamente tem que aparecer o logotipo do web significa que você tá usando a plataforma só assim você consegue faturar se não aparecer então pode sair que você não está ganhando mas se aparecer o logotipo significa que você realmente está faturando na plataforma o web então pessoal aqui está o meu Insta eu postei nesses dias esse post aqui sobre o web é faturar né então pessoal ficou aí a dica para você faturar nas as notícias tanto no Instagram no Facebook no Google no LinkedIn no Twitter no YouTube é só você procurar de forma correta que você vai encontrar os meios para navegar usando a plataforma web então grande abraço sucesso fui fui e aí